Com vocês mais uma vez, estamos aqui com a Fiat Strada Fiat Strada, gabine simples do ano de 2005 E vamos estar demonstrando pra vocês o local de numeração do motor e do chassi Desse veículo aqui, pessoal Antes de mais nada aí, já se inscreva no nosso canal E dá um like aí no vídeo, valeu? Numeração do chassi, ó Embaixo do banco do passageiro, tá? Bem centralizado aqui, ó Numeração do chassi do veículo Numeração do motor, olha Olhando o motor de frente Do seu lado, aqui do lado do motorista, tá? Você vai descer aqui, ó Mais ou menos no rumo aqui da vareta do óleo A varetinha do óleo aqui, ó E tá aqui a numeração do motor Da estradinha Do ano de 2005 Motor 1.8 Motor Chevrolet Valeu, pessoal? Sucesso! Espero ter ajudado Se foi útil o vídeo, dá o like aí Não se esqueça, pessoal Ajude aí E se inscreva no nosso canal Fique com Deus E até a próxima Valeu, pessoal Sucesso!